Novidades no programa Bolsa Família, atenção as mulheres do programa Bolsa Família, atenção mulheres, meninas, mães, a partir dos 10 anos de idade, tem novidade Alex? Tem novidade sim, bora trazer os detalhes, tá? Lembrando que os pagamentos do Bolsa Família já vão começar dia 16, sexta-feira, atenção em dia 16 já vai começar os pagamentos, se você ainda não viu o calendário, bora logo mostrar os pagamentos que serão iniciados para a gente trazer outra informação, a novidade que muita gente está questionando, então bora dar uma olhadinha aqui nos pagamentos de fevereiro, hein gente? Pagamentos, o mês de janeiro encerrados, agora a situação é fevereiro, ó, dia 16, quem tem o final do NIS 1 já começa a receber na sexta-feira, aí segue NIS 2 dia 19, numa segunda-feira, quem tem NIS 2 sabe, quando o pagamento cai na segunda, pega no sábado, nesse caso dia 17, NIS 3 dia 20 de fevereiro, NIS 4 dia 21 de fevereiro, NIS 5 22 de fevereiro, NIS 6 23 de fevereiro, NIS 7 26 de fevereiro, ó, outra antecipação, quem tem NIS 7, pagamento que cai na segunda dia 26, pega no sábado dia 24, aí vem NIS 8 27, NIS 9 dia 28 de fevereiro, encerra com NIS 0 dia 29 esse ano, teremos 29 dias no mês de fevereiro, portanto, são dois pagamentos, NIS 2 da segunda, pega no sábado dia 17, e o NIS 7 dia 26 da segunda, pega no sábado dia 24, portanto, essas duas antecipações, ok pessoal? Tranquilo aí? Muito bem, Alex, que novidade é essa, atenção as mulheres, tem muitas mulheres no nosso canal, no canal Alex Silva Silva, e a grande questão que a gente já vem acompanhando há algum tempo é sobre essa situação aqui, ó, olha no teu celular, no teu notebook, atenção as mulheres, atenção as mulheres, atenção as mulheres, atenção, hein? A partir dos 10 anos, governo federal, né, garante oferta gratuita de absorventes à população vulnerável, então a gente vai trazer agora as informações, lembra gente, que muita gente questiona, Alex, eu não estou conseguindo, devo procurar o CRAS? Procura o CRAS, agora tem essa ferramenta aqui, ó, que eu vou deixar aqui, ó, o meu SUS digital, né, você pode acessar pelo navegador Google Play ou pelo App Store, tá? Então são as ferramentas, né, que você pode acessar para você ter detalhe, tá? Ele diz aqui, ó, o meu SUS digital, que é o antigo Conecto SUS, é uma solução de saúde digital, que visa facilitar o acesso às informações em saúde, promovendo a continuidade do cuidado, a transparência e a segurança dos dados, coordenada aí pela Secretaria de Informação e Saúde Digital, por meio do Departamento de Informática e Informação do SUS, o Data SUS, o meu SUS digital possibilita aos cidadãos brasileiros o acesso às suas informações de saúde, bem como a de seus familiares, tá? Então você pode baixar, eu vou deixar esse link aqui embaixo, eu vou deixar no final do vídeo o link aqui para você acessar isso aí, tá? Vou deixar do jeito que está aí a página, você clica aí para você baixar esse aplicativo. Agora, tem muita gente que vai dizer o seguinte, Alex, eu não tenho acesso a esse tipo de informação, eu, toda vez quando eu vou tentar acessar, eu me enrolo, então, bora trazer os detalhes como você deve proceder, tá, gente? Presta atenção aí, ó, presta atenção, novidade, presta atenção, hein? O governo lançou esse novo programa, né, que você pode ir na farmácia popular e pegar aí o seu item, tá? Então, bora lá. O presidente Lula, né, ele já assinou, já está valendo, que é o novo programa de proteção e promoção da dignidade menstrual. Cerca de 8 milhões de pessoas serão beneficiadas pela iniciativa que prevê um investimento de 418 milhões de reais por ano. 8 milhões de mulheres, gente. A compra dos absorventes que estão sendo distribuídas aí pelo SUS, está sendo de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Segundo Maria Beatriz, ela diz o seguinte, isso aí é muito importante, tem muitas mães que não têm condições de comprar, tem muitas mães desempregadas, mães na rua, é aquela coisa assim que nem eu sei dizer, só sei que é importante, isso aí vai melhorar muito, principalmente nos colégios que não têm condições boas, né? As crianças mesmo, muitas não vão à escola porque têm vergonha, pois não tem absorventes para usar, né? A cidadã Maria Beatriz fez esse comentário durante o lançamento desse programa. A nova política está voltada aí para os públicos mais vulneráveis de acordo com critérios do Bolsa Família e do Cadastro Único, incluindo estudantes de baixa renda matriculados em escolas públicas, terão direito, né? Essas meninas, pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema. Também estão sendo atendidas pessoas em situação de privação de liberdade, que cumprem medidas sócio-educativas. Voltada a todas as pessoas que menstruam, o programa alcançará mulheres cisgênero, né? Aí fala também que homens trans, pessoas transmasculinas, pessoas de intersexo, enfim. Aí é o que o governo fala dessa questão de regra. Bem, é necessário respeito em todos os espaços que elas queiram ocupar, seja no trabalho, em locais públicos, na política ou dentro de suas próprias casas. Respeito que nós lutamos para construir quando governamos esse país. Respeito que faltou ao governo anterior quando optou pela destruição de políticas públicas, cortou recursos orçamentários essenciais e chegou a estimular de forma velada a violência contra as mulheres. Tenho a satisfação de dizer a vocês que finalmente o Brasil voltou. Quem disse isso? O próprio presidente Lula durante o lançamento desse programa, tá, gente? Aí foi o momento onde o presidente Lula estava lançando, estava sancionando a medida. Olha no teu celular. Aí foi o momento da sanção, né? O momento em que o presidente Lula estava sancionando aí, ó, tá? O presidente Lula assinou um decreto que garante dignidade menstrual a pessoas de baixa renda. Aí foi o momento. Estava lá o vice-presidente, o Gerardo Alckmin, a ex-presidente Dilma Rousseff, enfim. Aí foi o momento quando ele estava fazendo a sanção, sancionando essa lei. Tá, gente? Então, o Alex, eu não consigo. Você vai deixar o link aqui embaixo? Vou deixar o link, gente, aqui embaixo. Porém, eu sei que tem muita gente que não tem acesso à internet, né? Tem dificuldade. Nesse caso, a recomendação é procure aí na sua cidade o Crais para você ter mais detalhes, para você ter mais informações, tá? Lembro, por meio da plataforma que eu vou deixar aqui, disponível na versão web, em aplicativo aí para iOS e Android, usuário, né? A mulher poderá acompanhar o seu histórico clínico, os dados de vacinação, resultados de exames, medicações, posição na fila de transplante, entre outros serviços. Esse aplicativo, ele é muito rico, traz muitas informações, tá? É o meu SUS digital. Deixa eu mostrar aqui de novo, para você não ter nenhuma dúvida como você vai baixar isso. Lembro que eu vou deixar esse aplicativo aqui embaixo, no final desse vídeo, para você ter mais detalhes. Esse aqui, ó, o meu SUS digital, né? Eu vou deixar aqui, você vem aqui, ó, clica aqui, se for Google Play ou se for pelo App Store, né? Ok? Foi iOS ou Android, aí você clica aí para o seu celular, baixa, para você ter mais informações. Já está funcionando isso, Alex? Já, tá? Já está funcionando. Então, mulheres, né, a partir já dos 10 anos de idade, tá? Já tem direito aí a receber isso aí, tá, gente? Então, absorventes íntimos estão sendo disponibilizados pelo Programa Farmácia Popular em unidades farmacêuticas credenciadas. Lembro que a senha é direcionada a pessoas inscritas em um card único e contam com renda familiar mensal de até R$ 218. Tem essa questão também, né, gente? Então, são os absorventes íntimos que estão sendo já disponibilizados. Então, nesse caso, dá para retirar esse absorvente, é preciso ir a uma unidade credenciada do Farmácia Popular, portando um documento de identificação oficial, né, com número do CPF e uma autorização do Programa Dignidade Menstrual, obtida pelo aplicativo ou site pelo SUS Digital. O documento tem validade de 180 dias. A aquisição por menores de 16 anos só é permitida na presença do responsável legal. Nas unidades básicas de saúde, UBS, agentes vão auxiliar a emissão da autorização para aqueles que não conseguiram acessar o aplicativo. Pessoas em situação de rua também podem procurar aí pelo CRAS ou CREAS, os centros POP, centros de acolhimento e equipes, consultório na rua. Então, fica atento a isso aí. Lembre que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está sendo responsável por coordenar a entrega do absorvente para assistidas pelo sistema prisional, com distribuição feita diretamente nas estruturas prisionais. Então, essa é uma novidade aí para as mulheres, já a partir dos 10 anos. Ok, pessoal? Gente, olha, tem muita gente que está perguntando sobre antecipação nesse mês de fevereiro. A gente sabe que nesse mês que passou, nesse mês, né, que mês de janeiro, né, o mês de janeiro foi um mês em que tivemos 2 milhões de pessoas que tiveram os pagamentos antecipados. Foram vários municípios. Municípios, por exemplo, Maceió, capital de Alagoas, município de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, municípios na Amazônia, teve Macapá, capital da Amapá. 2 milhões de pessoas em média tiveram os pagamentos antecipados devido ao estado de calamidade pública. Lembrando que o Rio de Janeiro, o Belfort Rojo também, no norte do Rio, cerca de 10 municípios tiveram pagamentos antecipados do Bolsa Família. E aí muita gente questiona, vai ter de novo agora em fevereiro? Eu acredito que sim, tá? Não todos os municípios, mas aqueles que continuarem no estado de calamidade pública. Então, isso deve ser confirmado, como os pagamentos vão começar lá para o dia 18, né? Aliás, dia 16 de fevereiro, uma sexta-feira. Então, eu acredito que durante essa semana, dia 13, 14, até mesmo dia 15 de fevereiro, a gente já deve saber sobre essa questão de antecipação, tá? O novo auxílio aos estudantes, né? Aqui está vendo aqui o ministro, o Câmara Santana, ministro da Educação, o presidente Lula, já é oficial, hein? Final do mês de fevereiro, o governo vai providenciar os pagamentos. Essa é a previsão, 10 parcelas de R$ 200. E eu sempre lembro, quem está estudando, está no primeiro, segundo, terceiro ano, estuda escola pública, tem menos ou até 18 anos, tem direito, tá? Agora, tem que cumprir aquelas regras. 80% de frequência escolar tem que ser aprovado para poder ter direito. Se seu filho está no ensino médio e tem 19 anos, até 24, não tem direito. Só se ele estiver no EJA, que é a educação de jovens e adultos. Se ele estiver matriculado, ele terá direito também. Então, funcionará assim, final do mês de março, o governo pretende pagar R$ 200, e aí, todo mês, vai depositar na conta que a Caixa Econômica Federal vai abrir para o seu filho, tá, gente? Então, se você é mãe, recebe R$ 600, tem outros filhos também, você está recebendo esses valores, R$ 150, mais R$ 50. Lembre-se, esses R$ 200 caem em uma conta fora, conta para o seu filho, uma conta que será aberta exclusivamente para isso. Ele pode sacar mês a mês. Quando ele terminar o ano, primeiro ano, ele matricular para o segundo, já cai mais R$ 1.000. Nesse caso, esses R$ 1.000, ele não tem direito a sacar agora. Vai ter que esperar até concluir todo o ensino médio. Ou seja, terminar o primeiro, segundo, terceiro ano, aí no final ele terá os R$ 3.000, vai fazer a Enem, cai mais R$ 200. Tudo isso com juros e correção monetária. Lembre-se, primeiro, segundo, terceiro ano, 10 parcelas, primeiro ano dá R$ 2.000, mais 10 parcelas de R$ 200, segundo ano dá mais R$ 2.000, mais 10 parcelas de R$ 200 no terceiro ano, dá mais R$ 2.000. Ou seja, R$ 2.000 no primeiro, R$ 2.000 no segundo, R$ 2.000 no terceiro, R$ 6.000, mais os R$ 3.000 de bonificação, R$ 1.000 todo ano que vai cair. Então, são R$ 9.200. Esse é o Bolsa Pé de Meia. É o programa Pé de Meia. Os R$ 800, Alex, como fica no Rio de Janeiro? Aquele tal de auxílio desabrigamento, Bolsa desabrigamento, que o governo lançou justamente no mês de janeiro, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro, Belfor Rocha e aqueles municípios. Bem, mês de janeiro eu perguntei quem recebeu, e aí ficou a expectativa. Acredito que deve sair agora, nesse mês de fevereiro, as pessoas que ficaram desalojadas, que fazem parte do Cade Único. Então, nesse caso, a recomendação é procure o Cras na sua região, ou então procure a Secretaria de Assistência Social para você ter mais detalhes. Importante ficar atento a isso aí. Tá, gente? Combinado? Tranquilo? Muito bem. Tem palavra para hoje, Alex? Tem? Sim, gente. Palavra tem que ter, né? Todo dia a gente traz uma palavra aqui para você ficar atento. A palavra de hoje está no livro de Salmo, capítulo 118, que diz Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu sempre digo, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer um homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Está no livro de Salmo 118, verso 7, verso 6 e 7. E você? Teme ao Senhor? Acredita em Jesus Cristo como seu Salvador? Acredita que, independente da situação que você esteja enfrentando, você que está com o Senhor, sabe que provações virão, provações você enfrenta diariamente, mas lembre, se você chegou até aqui, observe quantos problemas, quantas situações você ultrapassou e venceu, e hoje está aqui. Não é mais um problema que você está vencendo que você vai ficar triste. É delicado, compreensivo, você fica até, fica um pouco frio, se entristecer com a situação, mas tem bom ânimo. O próprio Jesus Cristo, ele disse que nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Seja qual for o problema, problema financeiro, problema familiar, problema de saúde, Deus está contigo, meu irmão. Deus não te abandonou. Você não crê em Deus? O Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra? Então, creia somente, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não mudou, é o mesmo Deus de hoje, é o Deus fiel, tá gente? Confie nele, continue orando, perseverando, apresente seus problemas, suas dificuldades, entregue as dificuldades, os seus problemas a ele, seja qual for o problema, ação da justiça, perseguição, enfim, certamente, ore e espere que no tempo certo você vai ter resposta. Eu espero que a resposta que você tenha seja um galardão, seja uma vitória, tá? Vitória de Deus. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quem tem Deus tem tudo, por isso nada nos falta, amém? Deus está contigo, meu irmão, nunca esqueça disso, seja a situação que você esteja enfrentando, diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Fica com essa palavra, tá? Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, enfim, é importante, tem gente que precisa ouvir essa palavra, faz isso, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, então vai lá, blog Alex Silva no Instagram, tem gente perguntando o seguinte, e o Vale Gás, Alex, vai ser pago 100%? Ninguém sabe, eu espero que seja pago 100%, mais depende da decisão do presidente Lula, se vai continuar pagando 100%, eu já vi vários rumores que o governo só vai querer pagar a metade, 50%, bora ver, próxima semana a gente vai acompanhar isso de perto, saber quanto será pago, tá? quem está recebendo mensagem de averiguação cadastral, já vi muita gente dizendo, Alex, realmente recebi essa mensagem de averiguação cadastral, fui no Crais tentar resolver, eles me disseram, espera em casa, que será feita essa visita, se você acessou seu aplicativo, se você recebeu seu dinheirinho lá na boca do caixa, recebeu aquele extrato e está lá, uma mensagem dizendo que você está na averiguação cadastral, é esperar a visita por parte do Crais, eles vão até a sua casa tirar algumas dúvidas, tá? O governo suspeita de algum tipo de irregularidade, por isso que está enviando essas mensagens, ok? Tranquilo? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui ó, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo, nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Lembra, gente, mês de fevereiro, além do Bolsa Família, teremos o pagamento do PIS-PASEP, né? Começa dia 15 de fevereiro, quem trabalhou em 2022 sabe que vai receber R$ 1.412,00, a partir de agora, dia 15 de fevereiro, certinho? Tranquilo? Então, é ficar atento a isso aí. Outra coisa, hein? Recebe R$ 600,00 do Bolsa Família, sabe que quem tem filho menor de 6 anos tem direito a mais R$ 150,00, quem tem filho de 7 anos em diante tem mais direito a R$ 50,00, quem mora em Pernambuco, é mãe-chefe, tem filho menor de 6 anos, está esperando aí esse calendário para receber mais R$ 300,00, depende da governadora de Pernambuco, quem mora em Pernambuco, está no Bolsa Família, R$ 1.500,00, as pessoas estão aí aguardando o início dos pagamentos do abono natalino, que é R$ 150,00, isso a gente está acompanhando para e passo para saber quando será liberado, então tem muitos benefícios aí, tranquilo aí pessoal, segue a gente no Instagram, blog Alex Silva e também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com Dia de bênçãos, dia de paz, a gente se encontra pessoal, Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Não esquece que fevereiro, estamos aguardando duas listas, novas famílias e também desbloqueio e retroativo, expectativa de duas novas listas, fica atento. Tchau, tchau.